Itamar Silva, qual a sua expectativa para as eleições do Morro Santa Marta em 2011? Olha, eu te digo que é importante o que está acontecendo, está longe ainda de ser aquilo que a gente deseja como uma participação democrática no Santa Marta. Mas eu acho que já revela o interesse dos moradores em torno da eleição, porque no início já tinha fila do dia de hoje, e eu acho que isso foi muito provocado pelo debate que a Rádio Santa Marta promoveu, porque a eleição estava meio morna, meio fria, ninguém sabia, ninguém falava muito, mas depois dos debates que aconteceram na rádio, eu acho que o morador ficou mais antenado, e as próprias chapas, elas um pouco vestiram a camisa de fogo para o debate. Então eu acho que esse processo é bom, é importante para Santa Marta, mas é preciso aperfeiçoar. Eu acho que ainda tem muitos problemas no processo em que a gente precisa, com a participação dos moradores, que a gente precisa, quer dizer, com a consciência de que esse é um momento importante para a favela, e a gente precisa ampliar isso. Tem uma assembleia ampla, democrática, em que o morador se manifesta, em que a chapa de ambiente coloca suas opiniões. Eu acho que a gente está caminhando. Acho que essa é uma eleição, já depois de muito tempo, em que a gente tem uma participação ampla dos moradores. Acho importante e a gente está aperfeiçoando esse processo. E você já votou? Eu não, vou votar depois dessa reunião aqui, vou lá exercer o meu direito de votar. Obrigado. Nada. Obrigado. 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 Obrigado.